Se você não entende o tamanho do São Paulo, acho que dificilmente possa jogar. Então, eu sou uma pessoa que sempre tenta melhorar, que sempre tenta dar 100%. Não sou o melhor do mundo, não sou o melhor técnicamente, mas eu tenho um fogo interior que quizás... Fogo sagrado. Fogo sagrado, que me levou até aqui. Eu sou um cara que sempre quer ganhar, um cara que sempre vai brigar para os meus companheiros, para o clube que eu vejo a camisa. E como eu falei, as pessoas que entendem o tamanho do clube, são as pessoas que vão fazer história. Então, eu estou escrevendo minha história, eu quero ser do clube e ojalá, tomar algum dia eu possa ganhar títulos com o clube e ser uma pessoa que daqui a 20, 30 anos lembrem que Caleri jogou no São Paulo. Os argentinos e os uruguaios, eu acho que temos algo que muita gente no mundo acha que não tem. Que é como eu falei, o fogo sagrado, o fogo interior. Nós, técnicamente, seguramente, somos muito piores que eles. Eles são um cara bem diferenciado, técnicamente. Todos. Uma essa envoltura maior, até pela forma de viver que tem no Brasil. Eles nasceram com uma bola no braço. Eles vão jogar futebol todo dia e são caras técnicamente muito bons. Mas eu acho que nós, para não ser, igual que eles, técnicamente, temos que ter algo diferente. E eu acho que eles aprendem de nós um pouquinho. Eles aprendem no dia a dia de que queremos ganhar até em qualquer joguinho. Que nós queremos sempre brigar até o último minuto. E nós sempre ficamos chateados quando se perdem jogos como o jogo da final do Paulistado com Palmeiras. Jogos de empates como Goiás, como Fluminense. Jogos que venhamos ganando e que, por um jeito ou por outro, você termina empatando. Então, os garotos sempre vão ir aprendendo um pouquinho dos mais experimentados. Eu acho que, no último tempo, estamos pecando um pouquinho de não ser um pouquinho malandros para ganhar os jogos. É a verdade. Sim. Mas precisamos sempre de um dos outros. Eu preciso deles. Eu acho que os meninos que vão crescendo vão dando um passo para frente. Bom, Rogério é, acho, o cara do São Paulo. É o cara. É o ídolo do São Paulo. E é uma figura muito forte. Você olha a ele, olha a ele como capitão, como goleiro, como treinador. Ele é, como eu te falei, o ídolo do São Paulo, um dos mais importantes caras que jogou com a camiseta do clube. E eu não tenho vergonha de falar. Não porque jogo, todos jogos, mas ele é um dos caras mais inteligentes que eu vi no futebol. É um honor para mim trabalhar todos os dias com ele. Eu sempre falo que ele não repite um exercício de um dia para o outro. Vão dez meses que eu estive com ele, desde o ano passado, acho que foi em outubro. Sim. E ele não repite um exercício. Exercício de definição, exercício de táctica, exercício de ataque e defensa. Todos os dias ele está estudando para fazer algo novo. Então, isso para o jogador, gosta. O jogador gosta desse jeito de trabalhar. Gosta de que o míster se implique ao 100%. É um cara muito ganador, um cara bem exigente. Não deixa que ninguém se relaxe, por mais que você faça um, dois, três goles. Se você dá um passe mal ao outro treino, ele vai brigar com você. Então, se uma pessoa como ele, que ganhou tudo no clube, quer melhorar dia a dia, para nós, é palavra santa. Nós temos que melhorar e fazer o melhor dia a dia. Então, um técnico assim, para este momento do São Paulo, acho que é o melhor escolhido. Já conheci a ele dos Jogos Olímpicos de Rio. Me impressionou, como ele falou, a humildade dele. Os argentinos somos todos muitos próximos. E ele era, acho que, o cara de todas as disciplinas. Ele era o cara mais importante. E nós ficávamos todos em uma mesa bem longa. E ele ficava falando com todo mundo. Ficava muito tempo. Ficávamos dois, três horas, todos escutando lembranças ou coisas dele. Gente de natação, gente de atletismo, gente de boxeio. Nós, jogadores de futebol, gente de hockey. Todo mundo em uma mesa, escutando a ele. E isso, agradeço muito a ele por o mensagem. Mas, o que mais me impressionou foi a humildade. De que ele ia ser um cara muito, muito importante. Ficar falando com todo mundo que acho que ele ninguém conhecia nós. É uma boa demonstração de que ele foi como jogador e como pessoa. E é um lutador, né? 525 cirurgias nos pulsos, tal, joelho. Bom, campeão de Grands Lans, campeão de US Open. Jogador absurdo. Jogador da David, sim. E a pergunta dele? Boca. Bom, eu tenho muito carinho por Boca. Foi o clube que me lançou como jogador. Eu joguei, sim, saí de um time mais pequeno. Aos seis meses, Boca me comprou. Joguei um ano e meio lá. Foi um dos melhores momentos da minha vida. Um sonho. Jogar. Quando você é pequeno e... Foi campeão lá. É garoto. O único que quer é jogar em Boca ou em River. Eu sempre quise jogar no Boca. E para mim foi um sonho vestir a camisa do Boca. Algum dia, sim, gostaria de voltar a sentir... Este também foi um golaço. Este foi um golaço também. Este também foi um golaço. Gostaria de voltar a sentir a sensação... Olha lá, tá com assim, olha. O mundo Boca, que é diferente a todos os clubes do mundo. E sim que gostaria de voltar a sentir isso que se sente quando você viste a camisa do clube. Mas não danço. Mas aqui no Brasil, todo mundo escuta samba. Então... No vestuário, eu tenho que escutar todos os dias samba. E eu gosto, a verdade. Cada dia que passa, eu me sinto mais brasileiro. Olha só. É bom, mas eu estou cada dia mais próximo a gente aqui do Brasil. Não assim como eu, né? Que fiquei 20 anos. Vim por 100 meses e fiquei 20 anos. Mas eu gosto, eu gosto do jeito de viver a vida da gente aqui do Brasil. O tempo está terminando. Quem tem mais chance de ganhar a Copa do Mundo, então? Para responder parte da pergunta dele. Brasil ou Argentina? Eu espero que Argentina. Ah, meu sonho é ver levantar a Taza do Mundo de Messi. Da igual de que jeito, mas acho que é o último dele na sua melhor forma. Eu acho que dentro de 4 anos... Ah, é Messi, mas vai cair um pouquinho. E eu sonho com ver levantar a Messi a Copa do Mundo. Este é o último intento. Acho que o futebol tem que devolver um pouquinho de tudo o que ele fez. E o melhor prêmio seria ganhar a Copa do Mundo. No teu gosto pessoal, a bicicleta contra o Água Santa ou a chapada contra a Católica? A chapada contra a Católica. Pela jogada coletiva. Pela jogada coletiva é porque é um jeito de fazer gol que eu não fiz na minha carreira. Acho que de todos os goles que eu tenho é o primeiro fora da área. Sim. Na carreira? Na carreira, acho que é o primeiro fora da área. Então, como é um jeito de gol que eu não faço muito, escolho esse. por a jogada, por o momento do jogo. Ganamos 3 a 1. Tínhamos um jogador a menos. O clima estava bastante quente. Foi uma jogada muito boa que eu briguei para não sair. Patrinho recuperou a bola. Rogério me levantou, me empujou para o campo. Se derrubou ele antes, não? Eu derrubei a ele. Ele me empujou para tomar mais carreira, ir mais rápido. Eu cheguei, Igor ajeitou para trás de taco e eu puse fazer o gol. Considerar um erro na administração de sua carreira o fato de ter saído muito rápido de Boca, muito rápido de São Paulo, ir salpicando lá em times europeus que obviamente vão atacantes, times menores que se repliegan, que não atacam muito, que têm uma situação por jogo. Para você explodir vai ser muito mais difícil. E também lá, sem sequência de meses, tempo para se adaptar, você acha um erro, você olha para trás e faria diferente ou a vida a vida e viver para aprender? Eu faria muito diferente. Muito, muito. Eu trocaria muitas coisas. Primeiro o jeito que eu saí do São Paulo. Como eu falei, foi pouco tempo. Saímos semifiar a Libertadores rogado. Não foi tão... Não, não, é verdade. Um pouco jogado aqui e lá. Fuimos roubados aqui. E lá. Alá nos cobraram um penalti com 0-1. Esse jogo terminou e aos dois dias eu fui embora. Mas trocaria muitas coisas. Sem dúvida o que você falou de ficar na Europa um ano em cada time, um ano em cada país. Eu fui um ano à Inglaterra. Ainda não sabia falar inglês e quando começava a entender a meus companheiros, eu fui embora. O mesmo aconteceu na Espanha, que eu jogava um ano por um time, outro ano por outro time, outro ano por outro time. Então, como você falou, se você joga num time meio pequeno, onde você se repliega e tem uma situação de gol cada dois, três jogos, para uma camisa nova é muito difícil. Os números estão para olhar. É uma Europa não de certo por muitas questões. Uma é essa, outra quizás não estava no meu melhor momento. Acontecieron muitas coisas no meio, mas claramente trocaria de ir time a time, trocaria o jeito de ir de time a time por estabilidade, porque você um ano pode ir bem, a outro ano pode ser... O time vai bem e... É, um ano peor, ao terceiro ano você faz 20 goles e é vendido ao melhor time. Então, eu trocaria assim, o jeito que foi ano a ano um time e por isso te falei na anterior pergunta que eu não poderia tomar uma melhor decisão de voltar aqui e voltar a vestir a camisa do São Paulo. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL